Aqui o primeiro, Mayhill, a ter uma grande defesa e depois Markovic e Mayhill, eu acho que ele não vê a bola a partir, vamos tirar, ou pelo menos tentar tirar um pouco essa dúvida, aqui é uma grande defesa e depois não tem reação suficiente para travar o remato do jovem jogador do Benfica. Passividade, passividade incrível da defesa do país-gal. Contra estes jogadores e jogadores desta qualidade, isto não pode acontecer, provavelmente irá acontecer aquilo que eu já estava a prever antes.